...para fazer uma transferência de presos. Detentos de uma penitenciária atacada ontem por traficantes foram trocados por internos de uma outra cadeia. 150 policiais participaram da operação. O primeiro comboio saiu de manhã cedo. O objetivo era levar 1.170 presos do presídio Milton Dias Moreira na Freicaneca, no centro do Rio, para o conjunto de Bangu, na Zona Oeste. E trazer 912 detentos de Bangu para o centro. Um trajeto de 40 quilômetros. Na ida, um dos ônibus enguiçou na Avenida Brasil, numa área cercada de favelas. Policiais ficaram de prontidão. O trânsito foi interditado. O helicóptero da PM sobrevoava a região. Os presos foram levados para outros veículos. Logo adiante, uma nova parada. Os policiais apontaram as armas para uma favela. Enquanto isso, detentos de Bangu eram trazidos para a Freicaneca. A transferência foi determinada depois que o presídio foi atacado na madrugada de ontem por traficantes do morro que fica atrás da cadeia. Os bandidos libertaram quatro compartas. Há menos de dois meses, numa ação parecida, os traficantes da favela ajudaram na fuga de outros cinco criminosos. O que eu não posso é ficar esperando que ali tenhamos presos que recebam de presentes, que joguem fuzis, que joguem granadas, para que eles tenham ação contra os meus agentes. Os parentes de detentos trazidos de Bangu estão com medo. Ali é cercado de facção rival. Eles vão fazer o que ali? Vão matar os nossos presos ali, né? O governo do estado diz que o risco não existe, porque o morro foi o culpado pela PM.